12 horas e 29 minutos, solta essa sirene, Gesiel, que a gente vai trazer a notícia agora da covardia. Uma covardia que aconteceu ali na raiz, na zona sul da cidade, na Betânia, onde duas mulheres foram mortas. Uma morreu na hora e a outra morreu no hospital. Foi uma tentativa de assalto. Elas se desesperaram, uma delas fugiu e foi alvejada pelas costas a tiros. É destaque de polícia que a gente traz agora com a nossa repórter Priscila Mello na tela. Solta pra mim. Pois é, as duas mulheres foram baleadas durante uma tentativa de assalto. Uma foi morta aqui no local e a outra ainda foi levada para o hospital 28 de agosto, mas também não resistiu e morreu. As vítimas foram Josane Almeida da Silva, de 39 anos, e a outra foi Ana Paula da Silva Ferreira, também de 39. Segundo a polícia, elas moravam juntas e estavam chegando em casa. Josane estava estacionando o carro na via quando foi abordada pelos homens que anunciaram o assalto. Os tiros atingiram o peito, o abdômen e nas costas. Ana Paula, que ainda foi para o hospital, também foi atingida nas costas. E ainda na noite de ontem, houve uma perseguição policial de uma dupla em uma moto na Cachoeirinha, próximo ao local em que houve a tentativa de assalto. Os homens perderam o controle da moto e bateram em um muro. Um dos homens morreu e o outro foi levado para o hospital 28 de agosto. A polícia está investigando o caso para saber se esses dois homens foram os autores da tentativa de assalto contra as duas mulheres. Priscila Mello para o programa agora. Muito obrigada, Priscila Mello. A gente espera que a polícia chegue logo à identificação dos assaltantes que covardemente mataram as duas mulheres. Foi uma covardia, elas correram desesperadas, assustadas com a violência e elas foram alvejadas nas costas. Tem coisa pior do que atacar alguém pelas costas? Não tem. Além de ladrão, é covarde. 12h31, a gente segue com o programa da comunidade e trazendo agora informações sobre o mutirão da Defensoria Pública. Cerca de 76 defensores públicos, tanto estaduais quanto federais, vão avaliar os processos de pelo menos 5 mil detentos do nosso sistema prisional. É o destaque que a gente traz agora na tela. As ações vão ser concentradas nessa sala do Centro de Convenções Vasco Vasques. 76 defensores públicos do Amazonas e de outros estados estão envolvidos. Pelo menos 10 mil ações penais de presos provisórios e condenados do Amazonas devem ser revisadas em 10 dias. Nesse primeiro momento, os defensores públicos estão analisando os processos para dar o encaminhamento necessário. Depois, eles vão visitar as unidades prisionais do Estado e entrevistar os presos. Como os processos no Amazonas estão virtualizados, os defensores vão ficar todos aqui nesse prédio e vão analisar os processos individualmente. Na segunda semana, a ideia é que, depois dessa primeira análise, nós comecemos a visitar as unidades prisionais. A medida faz parte do Plano Nacional de Segurança Pública para ajudar a conter a crise no sistema prisional, que começou com a rebelião no dia 1º de janeiro deste ano, quando 64 detentos foram mortos nos presídios de Manaus. De orientações de como o governo federal pode estar junto ao Estado e o Estado pode demandar ao governo federal para que ações positivas para o enfrentamento desse momento de crise possam ser, de fato, implementadas. Esse diagnóstico vai ser entregue ao Ministério da Justiça e aos demais órgãos aqui do Estado, revelando as impressões da Defensoria Pública e as propostas daquilo que pode ser melhorado na execução penal. Processos de 5.600 detentos vão ser avaliados. A ideia é diminuir a população carcerária e o número de presos provisórios no sistema prisional do Amazonas, que está a 40% acima da média nacional. Uma proposta, na semana passada, de súmula vinculante no STF, pedindo para que casos de tráfico em que não haja hediondez, que o crime não seja, que envolva pessoas primárias de bons antecedentes, que as pessoas possam deixar o sistema penitenciário para um outro tipo de tratamento. A ação vai custar ao governo federal R$ 290 mil. Depois do Amazonas, outros estados devem receber o mutirão. Tem que fazer isso. Tem preso que não vai resolver o problema deixar preso. Tem preso que cometeu crimes muito pequenos, crimes que não valem a pena deixar inchar, inflar o sistema prisional. Tem que colocar esse preso para tomar outras medidas que eduquem igualmente como deveria fazer o sistema prisional, mas que ele cumpra a pena dele fazendo serviços, fazendo outras atividades e que não dentro de um sistema prisional. É extremamente importante que se tenha esse cuidado. O preso que brigou na rua, que agrediu alguém, que de repente lesionou alguém e por isso está preso, não é o mesmo preso que está traficando, que está matando, que está fazendo parte de organização criminosa, que fez quadrilha, cometeu latrocínio, não é o mesmo preso. Essas pessoas precisam ser tratadas de formas diferentes. Ou você que está aí do outro lado vai dizer que todo mundo tem que ser morto, tocar fogo em todo mundo. Não é por aí. São 12 horas e 34 minutos. Você que está aí do outro lado, a gente já trouxe notícias hoje de Autazes, trouxemos ontem notícias de Autazes. E agora a gente vai trazer informações do município de Borba, do interior do estado. O município tenta melhorar os índices da educação e ganhou um centro de educação tecnológica. O centro de educação por tempo integral, o centro de educação de tempo integral, vai beneficiar mais de mil alunos. Quem foi lá fazer a reportagem e vai trazer para a gente é o Bruno Fonseca. Bruno. 402 mil estudantes voltaram às aulas em todo o Amazonas. Isso só na rede estadual. 185 mil estudantes moram no interior do estado. Aqui em Borba, distante de Manaus, a 215 quilômetros, abrindo o ano letivo, foi inaugurado o primeiro centro educacional de tempo integral, com capacidade para mais de mil alunos. Essa já é a quarta, só no interior do estado. O Amazonas dá saltos todo ano de qualidade e dá saltos de crescimento muito mais do que o Brasil está dando. Porque realmente a gente coloca dentro da escola tudo o que a escola precisa para que os agentes, professores e alunos possam um estudar corretamente e outro ensinar também corretamente. O centro de tempo integral tem 24 salas de aulas, laboratórios de ciências, biologia, física, quadras de esporte e piscina. Entre os alunos que vão estudar, aqui está o Abel. A expectativa é grande, né, porque eu acho assim que no nosso Amazonas nós fomos privilegiados com uma escola desse tipo, né, algo novo para nós que nós esperávamos há muito tempo aqui na nossa cidade. Leodiane começou o ano pensando no vestibular. Eu espero que todo mundo esteja com o mesmo pensamento que eu, que é estudar e sair daqui profissionais qualificados, prontos para trabalhar. Para os pais dos estudantes, a nova escola vai ajudar a melhorar a qualidade da educação. Para mim é muito gratificante porque antigamente a gente não tinha esse poder e não tinha essa melhoria para o nosso município. A maioria dos professores que vão trabalhar aqui é do próprio município. Para nós, professores, nós estamos maravilhados com isso, né, podendo saber que nós podemos levar a nossa educação no município de Borba, né, a um patamar um pouco mais alto do que nós esperamos hoje, né. O ano letivo vai até o dia 14 de dezembro. Em algumas regiões, o calendário escolar é especial por conta da cheia dos rios, mas Borba segue o da capital. Nós vamos até 14 de dezembro, onde finaliza os 200 dias, que tem que totalizar pelo menos 800 horas de aula para o estudante para ele poder ter o currículo como um pleno cumprido. Em Borba, o índice da educação básica cresceu nos últimos anos. Pulou de 2,7 em 2005 para 4,4 em 2015. E além disso, o desempenho dos alunos do ensino médio no Enem tem melhorado. O governo quer investir em educação no interior para melhorar os números. 38 escolas ainda vão ser construídas, 16 em Manaus e 22 nos municípios. O investimento passa os 250 milhões de reais e tem recursos do governo federal. Olha só aí, tá vendo? Tem que atender essa meninada que está no interior e principalmente ter essa preocupação com quem está no interior. Tem muito talento no interior e ele não pode ser estragado não por causa de falta de atenção, falta de educação. Muito show a atuação da Secretaria de Educação do Estado. Vamos lá fazer rapidinho o nosso agora premiado que vai ter uma última informação para você que está aí do outro lado. 12,38 agora premiado no ar. Vamos lá, quem está na linha diretor, hoje nós temos Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Presta atenção aí, porque quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Um grande beijo para a Lene Nascimento. A gente vai lá para o Nova Esperança. Atenção. Alô. Pera lá, pera lá que estão plugando aqui o negócio aqui, está plugando aqui, Gisiel. Gisiel, anda, Gisiel. Não diga alô, diga Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Atenção. Alô. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Show! Quem está falando? Quem está falando? Deus, Davis. Davis, Davidson, Davidson, muito obrigada, ganhou meu filho, venha buscar amanhã, tá? Fala com a produção aí. Tá. Tá bom? Beijo para todo mundo do Nova Esperança. Olha só gente, nós trouxemos ainda hoje aqui no programa da Comunidade, um pouquinho mais cedo, sobre o caso da mulher que teria, coloca as imagens aí para mim, por favor, sobre o caso da mulher que teria sido esfaqueada com 15 golpes de arma branca e a principal suspeita era a companheira dela, que vivia com ela, já tinha mais de 12 anos, que é essa da foto. Ela foi apresentada hoje cedo no 26º Distrito Integrado de Polícia. Está aqui as imagens de você que está acompanhando, muito chorosa, né? Está presa, já está detida, como principal suspeita do homicídio da companheira dela. Essa que você está vendo aí é a Andressa, tinha um relacionamento com a Leila e a Andressa foi apresentada suspeita de ter dado 15 golpes, 15 facadas na companheira Leila. Ainda não se sabe o motivo, a polícia fez questão de apresentar somente para dizer que ela está aí, já foi detida pela polícia e ela vai ser indiciada por homicídio. Agora, se esse homicídio vai ser agravado por causa das circunstâncias, se foi um motivo torpe, né? Por que motivo foi que ela matou a companheira? Durante a investigação do inquérito policial, vai chegar a uma conclusão, o delegado vai emitir um relatório para mandar para o processo, para a justiça, onde ela vai responder por processo criminal, crime de homicídio. Por enquanto, é isso que tem. A gente tem uma sonora do delegado, diretor? Está me dizendo aí? Nós temos? Tem como tirar? São 12h41? Vamos tentar ver se a gente consegue ouvir o delegado titular agora da Delegacia Especializada em Homicídio. Solta para mim. Aproximadamente, nós vivíamos juntas há 12 anos e suspeita de ser uma discussão do crime, seja ciúme, que a vítima estava tendo um relacionamento amoroso extra com outro colega de trabalho e que a autora não aceitava isso. E a vítima chegou a relatar para algumas pessoas que pretendia terminar o relacionamento e assumir com esse outro amigo, colega de trabalho. Mas eu tinha medo da autora que já tinha ameaçado de morte. Ameaçado, viu? Como eu falei aqui no início, a gente nem tinha sabido ainda. Eu falei que podia ter sido um ciúme, por quê? Por causa da forma como o crime foi cometido, o crime passional. Diz que podia ter sido ciúme e ela atacou a mulher ali. O diretor está dizendo que era só para machucar. Não, ela matou, né? No final das contas, a agressividade, a violência foi motivo torpe. Estava chateada com uma extrema violência. A gente encerra o programa da comunidade e a gente volta amanhã. 12h42min, gente, nada de dar facada e ninguém não, por raiva, tá, minha gente? O diretor está aqui me cozinhando aqui no meu ouvido. A gente volta amanhã. Tchau!